muitas vezes quem está na área de interpretação acaba negligenciando esse aspecto, tanto de quem trabalha muitas horas, tem intérpretes que pegam um turno da manhã, um turno da tarde, às vezes vai lá e estende no turno da noite, e isso traz a possibilidade de aumentar a sua remuneração e também a sua visibilidade, seu reconhecimento como intérprete, porém sem saúde não rola, você precisa cuidar realmente da sua saúde. E aí que entra a primeira questão fundamental, que são práticas regulares de exercícios físicos. Eu lembro que quando eu estava fazendo o processo de interpretação em escola, eu interpretava para um aluno da sexta ou oitava série, teve um período ali que eu já estava casado, era recém-casado com a Raquel, acho que já estava fazendo oitava série, e que eu entrei para a natação, e eu achava que a natação ia ser para mim só como uma diversão mesmo, porque eu sonhava em aprender a nadar, eu queria muito, muito, muito mesmo. Aprender a nadar, mas até aquele momento ali era igual uma pedra, que você coloca na água e afunda. E eu queria muito me desenvolver nessa área. E o que mais me surpreendeu no processo da natação, foi que isso começou a impulsionar a minha performance, na minha sinalização e na minha interpretação. Por quê? Porque era um novo tipo de cuidado que eu estava tendo comigo mesmo, era um novo tipo de movimento que eu estava tendo ali. E a natação é um esporte que você, uma atividade física que você usa muito dos seus braços, dessas articulações aqui dos membros superiores. E isso facilita e impulsiona ainda mais a sua prática de interpretação, por causa do seu cuidado com a saúde, por causa do seu cuidado com musculaturas que são muito importantes no processo de interpretação e de sinalização da Libras. Mas, para além disso, o que realmente importa nos exercícios físicos é você fazer aquilo que você ama fazer. É você fazer aquilo que tem algum nível de desafio físico ali, mas que está compatível com os resultados que você quer ter e também com o seu ponto inicial naquele momento, porque isso vai te colocar num outro nível de jogo. E isso permite que você consiga fazer muito mais sem necessariamente se sentir mais cansado por ter feito esse muito mais. Agora, a questão da interpretação da Libras e do intérprete, desse cuidado da saúde física e mental, ela diz respeito não só ao seu cuidado com o seu corpo físico, mas diz respeito também ao gerenciamento aqui da sua mente, gerenciamento de estresse. E você pode utilizar práticas de meditação, de visualização, de mindfulness, que são práticas que vão impulsionar a sua percepção sensorial, a sua percepção de si mesmo. Então, cinco minutos que você pega ali um aplicativo de meditação e segue aquela meditação guiada ali, até de aplicativos gratuitos mesmo, já podem fazer uma diferença gigantesca na percepção que você tem do seu ambiente e nesse gerenciamento de estresse. Mas, para além disso, é fundamental você perceber quais são os limites saudáveis para que você evite a sobrecarga naquilo que você está fazendo ali. Então, por exemplo, teve um momento na minha carreira em que eu interpretava nessa escola na parte da manhã e depois, quando era a parte da tarde ou da noite, eu era muito convidado para poder participar e interpretar de eventos, os mais diversos eventos de empresas privadas, de eventos governamentais e assim por diante. E nesse processo, eu acabei percebendo que alguns tipos de trabalho valiam a pena, eu assumi, e outros não. Às vezes, pela distância, pelo deslocamento, pelo horário. Teve situações, por exemplo, em que a interpretação era o dia todo. Aliás, a interpretação é... Eu fui interpretar um evento no dia que era o final de semana, eu fui interpretar no sábado em um lugar, e na parte de manhã em um lugar, e na parte da tarde, essa mesma empresa precisava que eu fosse em outro lugar. Eram dois eventos governamentais diferentes, e uma empresa me contratou como intérprete para estar nesses dois lugares. E era basicamente o seguinte, quatro horas de interpretação de manhã, e mais umas três ou quatro horas de interpretação à tarde. Pelo tipo de evento, pelo tipo de contexto daquele momento ali, pela minha experiência, era tranquilo de eu fazer isso. Só que, existia uma distância entre os dois lugares, então eu tive que calcular se ia ter o tempo suficiente e tranquilo para eu poder estar nos dois lugares. E aí eu conversei, negociei com a empresa, as questões relacionadas a deslocamento, as questões relacionadas à alimentação, a lanche, e é tudo mais necessário ali. Então, eu me antevi, eu conhecendo os meus próprios limites, eu percebi aquilo que era necessário para eu ter o conforto físico, mental e emocional necessário para eu poder ter a minha mente tranquila, centrada realmente naquilo que eu ia fazer. E funcionou muito bem, foi uma experiência incrível, e que me trouxe para novas percepções e um novo nível na minha prática profissional. Agora, para além disso, a interpretação da Libras, conforme o tipo de contexto que você vivencia, ela envolve não apenas os aspectos físicos e mentais, nesse contexto que a gente já falou aqui, mas ela pode envolver também outros aspectos emocionais. Eu mesmo já interpretei determinados tipos de contexto em que era exigido de mim um nível de percepção tão, tão, tão grande das nuances emocionais do paciente que estava sendo atendido ali, paciente surdo, que isso me fez perceber a necessidade de ter um direcionamento, um apoio emocional específico para que eu pudesse desenvolver aquela prática ali. Então, conforme for o tipo de contexto que você interpreta no dia a dia, ou o volume de horas em que você atua como intérprete, pode ser fundamental para você buscar esse apoio emocional, inclusive um apoio profissional, ou mesmo orientação, aconselhamento específico. E olha, às vezes, aquilo que é necessário ali nem é relacionado a um aspecto emocional que um psicólogo vai resolver, ou um terapeuta vai resolver. Às vezes, o que você precisa ali realmente é de um olhar de um mentor. Por quê? Um mentor experiente na área de tradução e interpretação, ele vai saber identificar nas entrelinhas da sua fala se aquilo que você está vivenciando de desafio ali é um desafio que realmente deveria existir ali pelo tipo de contexto ou situação, ou se é algo que está acontecendo com você porque você não sabe como aplicar aquilo naquele contexto, ou porque você não sabe lidar com a psicologia do surdo, com as relações com os seus colegas de trabalho ali, quer sejam outros intérpretes de livros, quer sejam os professores, por exemplo, de uma instituição de ensino, e assim por diante. Então, são muitas vezes, por exemplo, que no processo de mentoria, da mentoria e intérprete na prática, muitas das orientações específicas, das dúvidas que os mentorados trazem ali para mim, pessoas que estão começando agora na área de interpretação, ou mesmo intérpretes mais experientes, trazem justamente contextos e situações desafiadoras que eles estão vivenciando ali. Então, com esse olhar atento, com esse olhar direcionado, eu dou orientação específica. Olha, isso está acontecendo por causa disso, 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 disso. O seu mapa de perfil individual de aprendizagem, que nós mapeamos, lembra? Está dizendo isso, isso e isso. Então, você está vivenciando esse desafio, o João talvez não vivenciasse, porque o João tem um perfil diferente do seu. Mas, você está vivenciando por causa dessa, 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 dessa emoção. Então, o que você deve fazer é essa, essa e essa prática. Ou, muda essa postura, faça dessa forma, enxergue essa situação dessa outra forma aqui. E, assim, parece um passo de mágicas, mas não é. É simplesmente essa experiência, ao longo de mais de 23 anos, tanto na área da Libras, quanto em outras frentes de desenvolvimento humano, que me fazem ter uma percepção específica, e bem acurada, para entender exatamente o seu momento, o seu desafio, e qual a melhor forma de lidar com esses desafios ali. E é justamente por isso que você se permitir estar num grupo, onde todas as pessoas estão com uma sinergia direcionada para o crescimento, e que elas não se veem como concorrentes, mas como parceiros de vida, como parceiros de profissão, que querem elevar o jogo, que querem ir para um próximo nível, é fundamental, e vai te impulsionar para o seu desenvolvimento. Sem contar as possibilidades de parcerias, e tudo mais. E esse tipo de ambiente, é o ambiente que nós temos na mentoria, intérprete, na prática. Eu tenho outros problemas de mentoria também, para quem quer aprender mais a Libras, se tornar afluente em Libras, e assim por diante. Mas aqui, falando especificamente da mentoria para intérpretes, lá pode ser esse refúgio, esse grupo seleto, justamente para você se desenvolver ainda mais. Tem um link aqui abaixo, preenche lá a ficha de interesse, e então o meu time vai fazer contato com você, para nós trabalharmos juntos nesses bastidores.